É que a gente começa a falar de gastar dinheiro, é foda. Também ficaria nervosa. Ela derrubou. Esses clipes que essa galera faz, eu também ficaria bem nervosa. É um investimento. Você investiria, Blô? Sim, qual seria o seu teto de investimento num clipe? Ah, ela não tem esse dinheiro, né? Mas é esse ponto que eu queria chegar. De onde é que sai esse dinheiro todo, Luísa? Você sempre me pergunta isso. Por que tanta inveja de mim, Blogueira? De onde sai esse dinheiro todo? Que saco, cara. Já falei, eu trabalho, não é que nem você. Por quê? Eu não tive de fazer muita publi. Não preciso fazer publi, meu show já paga. Ih, tá ganhando bem? Tá ganhando quanto? A Ana Clara fez 100k aqui. Caralho. E você ganhou quanto? Não quero falar. Fala. Então, fiz essa pergunta pra ela, quero fazer pra você. Agora falando sério. Eu não vou te responder isso. Falando sério? Falando sério mesmo? Agora pergunta séria mesmo. Você já fez uma apresentação, assim, que você gastou mais com figurino do que... Com o quê? Do que você recebeu, entendeu? Claro, o Rock in Rio, inclusive, eu paguei mais do que eu recebi. Viu, Ana? Não era vergonha, hein? Não, Ana, se você quer fazer uma coisa... Gente, ela é louca, ela é descompensada. É que ela falou de jeito como se fosse vergonha, entendeu? Você gastar mais com o look do que com o que você apresenta, entendeu? Ah, não, com o look, não. Achei que com o show. Ah, não, eu entendi. Não, mas no seu caso é show. É que o nosso caso era look. A gente é bonita, né? Faz look do dia, né? Você não. Mas você... Se você gastou mais com o show... Eu vou começar a ser muito pesada com ela, não dá. Eu perco a linha com a blogueira. É, e eu sei que meus fãs são super chatos, né? Eles são revoltosos. Amor, mas os seus também. Eles foram bem criados. Você sabe que é Sonser, né? O maior sofredor desse país. Você vai querer colocar, então, contra os Merdiners, contra os Sonsers? Quem que é o nome do seu? Merdiners. Os três, vocês gostam? Eles se chamam assim? Olha, você tá comprando uma briga feia, Moisa. Ela vai comprar uma briga feia, hein? Já era, já era. Cara, que merda, mano. Não tô com energia pra brigar agora. Eu também não. É porque você fez com os carhão, tá? Deve ser por isso. Eu ainda pedi pra você ter vindo ontem, ontem, sabe? O quê? Desculpa. É que ontem, ontem, você fez o seu show, né? E aí, você é vindo o quê? Tipo, metralhando, sabe? Se ontem, ontem eu tivesse indo, mas eu não quis. Eu tava meio com o rei na barriga, aquela hora. Aham, eu sei. Falei, não, não, vou outro dia, blogueirinha. Vou deixar a blogueirinha lá. Se fosse só na Clara, tudo bem. Geralmente, o pessoal fala isso mesmo. É, né? Eu vi todos os meus amigos, assim, vários amigos, grandes artistas, assim, falaram, não, não vou passar lá porque tá blogueirinha. Só que já teve isso mesmo. Não, que já teve isso já, tá? Ah, gente, acontece, né? É que a Blow é... A Blow, é Blow, é difícil de lidar, né? Ano passado, eu tive um problema lá no Tapete Vermelho pra achar a gente que quisesse parar. Porque tinha gente que não queria parar. Cara, mas é um desafio parar com você. Foi horrível, gente. É um desafio porque você tem que se armar inteira e tá meio que preparada pra fazer um negócio que você... Eu sofri muito, sabe? Que não é meio que irreal, né? Sofreu muito? Sofri mais que a Juliette. Nossa. Foi desumano. É o mínimo é o que você faz os outros sofrerem. Foi desumano. Foi desumano. É desumano. Nossa, eu desculaxei muito. Fiquei muito feliz que eu desculaxei no Prêmio de Show. Não, e eu pensei que o pessoal, tipo, ia reclamar, assim, sabe? Todo mundo adorando. É, mas geralmente, quando a pessoa descasca em cima de mim, o pessoal acha que estão me humilhando. E estão mesmo, tá? Me sinto humilhada mesmo, tá? A sensação que eu tenho é essa. E aí, naquele dia, não, sabe? Foi um negócio que o pessoal gostou. Ah, eu fico, porque, tipo, é brincadeira, sabe, o que eu faço, né? E o que a gente faz? Será? Não, eu sinto que tem verdade, sabe, quando fazem as coisas pra mim, entendeu? E o povo vê, só que dessa vez o pessoal resolveu eu gostar. Porque eles sabem que eu sou um coração mole. Limpo e feliz. E seu próximo fit, você já tem? Foi esse águas. Meu Deus do céu, tô brincando. E aí, eu sinto que eu sou um coração.